Bom dia, meu povo! Minha garganta ainda tá ruim. Tô tomando um remédio... Tô tomando um remédio pra desfaziar. Vocês são fofoqueiras, hein? Que é coreano pra fofocar. Né, Valéria? Valéria, você, mas tu tá fazendo... Tu tá sendo fofoqueira demais, mulher. Eu, hein? Aí diz que eu tenho preguiça de cozinhar. Não tenho preguiça de cozinhar. É o tempo que tá curto. Ai, gente, bora cuidar da nossa vida. Bora cuidar aqui da nossa vida, né? Porque quarta-feira já, gente. Eu não fiz... Eu não gravei vídeo. Eu não fiz nada esses dias, sabe? Agora eu tá... Fiz, assim, nada que eu diga, assim, de... Gravar vídeo. Gravar os meus vídeos. Eu acho que nem esse eu vou conseguir gravar, quer ver? Tô tomando um remédio pra desfazer a gripe. A tosse que tá enganchada, não sei aonde, né? E eu tô torcendo muito. Já acredito no treino disso. Aí, hoje eu vou tentar gravar esse vídeo. Mas não sei se vai dar certo, não. Tá bom? Bora lá? Gente, a semana tá passando... A semana tá passando muito rápido. Muito rápido mesmo. Hoje já é quarta-feira, gente. E eu não gravei nada. E não pode ficar sem gravar. Tem que gravar. Não sei se vai ficar bem. No, não sei se vai. Quem se meiner a forcément... Tem que gravarvale. Tem que gravar deس tabs. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa com a gente que eu posso ter em bene. Tem que fazer certeza? Tem que fazer E eu tô doida pra voltar a gravar minhas lives. Eu quero gravar minhas lives, gente. Pelo menos uma vez, né? No dia. Comecei tão animada e agora eu desanimei, mas eu desanimei porque eu adoeci, sabe? Eu adoeci de gripe, depois eu adoeci da pressão. Ah, vou contar pra vocês da pressão. Domingo, a semana inteira, né? Tem uns oito dias já. Que eu venho assim sentindo mal, né? Mal mesmo assim, mas mal. Mas aquele mal assim que eu tava dando conta de fazer as coisas. E aí tem uma fofoqueira, minha amiga, que conversa comigo todo dia, né? Eu encho o saco dela, que ela passa um ano sem falar comigo. Ela fala comigo todo dia. Aí ela, santa, a tua fala tá estranho. Eu digo, ah, o que que tu tem, santa? Tu tá diferente? Não tô nada diferente. Tô bem. E ela sempre insistindo, né? Que eu não tava bem. Eu digo, eu tô bem, mulher. Aí ela, santa, porque tu não procura um atendimento aí agora comigo. Eu digo, eu não. Tô bem. Sem falar no que eu tava bem. Aí, quando foi domingo à noite, a gente conversando. Aí ela, procura ajuda, tá? Vou procurar. Vou no postinho, né? Pertinho aqui de casa. Bom dia, Tiago. Bom dia. Aí, pertinho aqui de casa, a gente vai lá no postinho. Aí, uma preguiça de sair de casa. Aí eu fui. Aí eu fui no postinho. Chegando na segunda de manhã, a Aline vinha pra cá, né? A Aline chegou cedo, chegou nove horas, não foi, Tiago? A Aline, segunda-feira, chegou cedo, não foi? Meu Deus do céu. Menina, só chega meia-dia. Eu não sei o que foi que aconteceu. Deu formiga lá na cama dela, só pode. Gente, eu fui, eu fui, eu fui mesmo só pra mim descobrir que eu tinha, né? Porque eu tava assim, meio desanimada. Falei, vou lá pra ver. Quando eu cheguei lá, a moça perguntou pra mim se eu era cadastrada. Falei que não. Eu já sabia que eu não era cadastrada, que precisava ser cadastrada, né? Aí, quando eu cheguei lá, a moça me atendeu, né? Perguntou o que eu tinha. Que eu falei que eu não sabia, que eu queria, por isso que eu tava lá pra descobrir o que eu tinha. Aí, ela falou assim, vamos fazer a... Fazer o quê? Fazer a triagem. Vamos fazer a triagem, né? Sabe o que é triagem, Tiago? Não, a moça de cabeça não, você que é. A triagem, quando a gente passa primeiro pelas enfermeiras, ele mede a pressão da gente, mede a febre. É. Aí, eu falei, tá bom. Se tivesse medido a cabeça, eu descobri que o problema... Era doideira. Mas não mediu a cabeça. Mas na hora que a doutora vier aqui, a outra vai vir, né? A gente de saúde vai vir. Ela vai vir que é pra poder... Ter alguma pessoa, né? Ter a médica pra mim poder ficar acompanhando, me acompanhando, né? Aí, se ver que eu sou doida mesmo, vai arrumar um lugar pra me colocar. Eu coloquei o... Coloquei a escola. Gente, aí a moça mediu a minha pressão, tava 14 por 16... Tava 16 lá, não sei o que, tava por 16. Aí, ela disse, você toma remédio pra pressão? Ela, eu digo, não. Até onde eu sabia, minha pressão era sempre baixa. Aí, ela, tá bom. Aí, fiquei lá, né? Mediu a minha pressão, mediu a minha febre. Aí, eu falei que eu tava tossindo, né? Que eu tava limpada. Aí, ela falou, tá bom. Quando foi... Depois, eu fico sentada lá, esperando ser chamada pra outra sala, pra sala da médica, né? Chegando lá na sala da médica, a doutora mandou medir a minha pressão de novo. Quando mediu a minha pressão de outra vez, tava 18. Minha pressão não era abaixada, não, esse trem. Não, não abaixou, não. Fiz pra aumentar. Agora, tá eu aqui, tomando remédio pra pressão alta. Ainda bem que só é 15 comprimidos que ela passou. Pra mim tomar, que é pra controlar, né? A tal da pressão. Bora ver até quando isso vai ficar controlado. Até pra ver o seu próximo filho. Até minha próxima raiva. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Já parece? Eu fui levantar a tua avó, né? Bora, Manu, você levantar ela. Como assim? Eu nem dormi ainda. Falei, gente do céu. Eu falei, gente do céu. Uma hora até, você não dormiu ainda. Aprendendo com você. Eu que tô aprendendo com vocês. Gente do céu. Tá igual a minha amiga, quando ela liga pra mim. Aí ela liga pra mim, ela. Oi, Sandra, eu. Oi, lembrou que tem amiga? Aí ela. Como assim, você ligou? Um ano sem falar comigo. Meu Deus, Sandra, eu falei contigo. Da agora? Ai, ai. 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 Oi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok O que é isso? 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 Doce O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado. Agora eu vou colocar um feijão no fogo. Peraí. Vou colocar um feijão no fogo. Já tá de molho ali o feijão. Eu vou colocar essa lindeça aqui, ó. Mas assim, eu não vou ficar mais cozinhando feijão. Assim, enquanto eu estiver tomando esses remédios de pressão alta, eu não vou estar fazendo comida assim gorda não, sabe? Só que esse feijão preto, não tem como a gente não colocar nada dentro, né? Então, eu vou colocar um pouquinho dessa linguiça aqui. Pra dar um gostinho no feijão. Porque eu não quero ficar tomando remédio, não, gente. Deus me livre. É ruim. Tá? Tá? Tchau. 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 eu vou comprar uma panela pra mim uma panela de pressão eu fiz eu fiz uma gente, olha isso aqui, olha como é que tá, gordo, olha Jesus pensa no trem gordo e eu tenho que controlar essa pressão porque eu não quero ficar tomando remédio controlado não quando tô ficando, né eu não gosto de tomar remédio não, gente o único remédio que eu gosto de tomar é pra dor de cabeça porque a gente toma remédio pra dor de cabeça pronto, passou aí a gente dorme tranquila, mas eu não quero tomar remédio não comprei um remédio, uma vitamina pro cabelo tem uns seis meses já que a vitamina tá aí nunca que tomei eu vou o menino falou que ia vir aqui em casa mas até agora ele não mandou mensagem a gente pra cuidar da dona Lúcia não sei se ele vai vir dez horas já eu vou colocar bem aqui nessa panela que se fez eu fiz uma rabada ontem pra mim almoçar aí na janta eu fiz uma rabada e fiz macarrão aí fiz uma rabada e macarrão aí hoje hoje eu vou fazer arroz vou fazer feijão e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Thiago falou que a minha comida agora vai ser uma comida sem graça. Eu falo pra ele assim que o feijão dele é um feijão sem graça. Ele só bota alho e sal. Agora sua comida vai ser uma comida sem graça também. Eu falo pra ele que se não colocar assim, não colocar linguiça, se não colocar linguiça, se não colocar bacon, alguma coisa dentro do feijão, um pezinho de porco, uma costelinha, fica sem graça, né? Aí ele falou assim, agora o seu feijão vai ser um feijão sem graça. Agora eu vou dar banho na Dona Lúcia, porque a gente vai ter que descer. O menino não veio. Aí eu vou dar banho na Dona Lúcia, tá bom? Eu gravei esse vídeo aqui só pra ficar um pouquinho com vocês, tá? Mas eu não vou gravar, eu acredito que eu não vou gravar vídeo esse resto de semana mais não. Eu tô tossindo muito e minha garganta fica, eu fico sem fogo, então eu vou conversar, tá bom? Eu tô ficando cansada de conversar. Não é fofoca não, viu, ó senhora? Ai, Sandra, não fala que a sua amiga é fofoqueira. Mas ela é, gente, ela é fofoqueira. Só que ela diz que sou eu a fofoqueira, mas não é. Ela que é a fofoqueira. Ela não tem assunto pra conversar comigo, aí fica, sabe, falando a sofoca. Ai, ela fala a sofoca do pessoal da novela, ela fala da fazenda. E ainda tá falando comigo pra me assistir a fazenda pra ter mais assunto. Eu, vai tu, me assistir. Meu povo do céu, é brincadeira, viu? É que eu gosto muito dela. Pronto. Agora eu vou dar banho lá na senhorinha. E a gente vai descer. E quando eu chegar, eu faço o almoço. O feijão, quando pegar, eu não vou deixar o feijão no fogo não, viu, gente? Porque se tem uma panela, explode. E o Thiago tá lá no quarto trabalhando. E ele não vai ver quando a panela explodir. Então, né? Fica todo mundo com Deus. Um beijo. Minha amiga, desculpa a brincadeira, viu? Mas quem manda ficar falando que eu que sou uma fofoqueira? Aí, quando for segunda-feira, talvez eu já tô melhor, né? Aí eu gravo vídeo, gravo live e viro trem. Tá bom? Tá bom? Um beijo. Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo.